Bom, galera, confesso pra vocês que eu não sabia como começar esse vídeo. Então, vamos começar assim. Desculpe! Fala, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, eu vou trazer um pouco sobre a minha opinião sobre o EFootball 2022, que lançou ontem, dia 29 às 21 horas, a demo do jogo, que mostra o que vai ser a gameplay que a gente vai ter aí do jogo no dia 11 de novembro, né? A versão aí do MyClub, né? Porque se o jogo ficou mais de dois anos em desenvolvimento, obviamente, mais de dois anos, né? Um ano onde a empresa não lançou um PES 2021 novo, ela só foi uma atualização, um season update, pra focar no desenvolvimento do EFootball, e aí eles apresentam esse fracasso. Então, não tem como esperar que em dois meses eles vão conseguir resolver todos os problemas que tem no jogo. Na minha opinião, é praticamente fazer um jogo novo e lançar aí, né? Porque o que foi apresentado aí... Bom, a gente vai falar agora aqui em mais detalhes no vídeo, beleza? Então, esmaga o likezinho pra dar aquela fortalecida aqui no canal, deixa um comentário de vocês, é bem importante, eu vou mostrar alguns comentários aqui dos inscritos, e eu quero dar voz pra vocês aqui cada vez mais, tá? Então, é importante que vocês deixem um comentário de vocês, que é muito mais importante do que o meu comentário isolado, beleza? Então, sem muita enrolação, bora começar aí. Bom, rapaziada, vamos lá então. Eu não sei nem por onde começar esse vídeo aqui, tá? Mas eu vou começar mostrando aí os comentários, tá? Da galera aí. Eu mudei pra tela do meu PC, tá? Ontem eu fiz live, né? Apresentando o jogo aí, a gente chegou a 13.900 likes no vídeo da live, eu comecei a live atrasado, galera. O jogo lançou às 9, Eu comecei a live aqui 9h40, 40 minutos atrasados, devido a alguns compromissos cheguei atrasado em casa, infelizmente. E ainda assim foi muito massa, a galera acompanhou em peso aí, então só tenho gratidão aí, tá, rapaziada? Mas aí vamos falar sobre o jogo, né? Vocês podem ver aqui, eu comecei a live antes mesmo de eu jogar a minha primeira partida, cara. Era só feedback negativo, tá? Feios gráficos, péssimos gráficos. Tá, beleza. Aí, agora aqui, vou dar até um F5 pra vocês verem. Aí aqui a gente pode ver, rapaziada, aqui, ó, o comentário da galera, tá? O comentário da galera aqui. Os inscritos do canal, provavelmente muitos estão assistindo esse vídeo aqui. Ficaram dois anos assistindo anime e esqueceram de fazer o jogo. É só comentário negativo, galera. Que jogo bizarro, curti muito o pé 2020 e 2021, e agora manda essa coisa aqui, né? É, simplesmente o jogo de futebol mais bizarro da história. Muito atrás do pé 2014, parabéns, Konami. Tinha 27 anos, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Instalei a demo, joguei dois jogos e desinstalei. É, cara, que jogo bizarro. Pelo menos eles trocaram o nome, não macularam o nome do PES e Wing Level. Live boa com esse futebol decepcionante, esse ano foi o 22 do Avila Alto, que jogo horrível, larguei, a bola parece de boliche. Depois de 15 anos jogando o PES. Bom, é só comentário negativo. Foram mais de 347 comentários. Eu acredito que 330 aqui foram negativos. E a gente teve ali 17 positivos, né? Então assim, galera, bem triste, né? Bem complicado mesmo. Eu sei que esses likes aqui não foram pelo jogo, foram pela live. Por isso que eu falo pra vocês aí, muita gratidão, né? A todos vocês aí que acompanham. E, bom, vamos começar a trazer a minha opinião um pouco aqui sobre o eFootball e como vai ser essa temporada pra nós aí, jogadores de futebol digital, beleza? Bom, rapaziada, então. A comunidade do jogo tá pegando fogo aí, né? Só comentário negativo. Eu abro o grupo de apoiadores do canal, a galera falando mal do jogo. E, infelizmente, o jogo tá muito ruim mesmo, né? Tá muito ruim, parece um jogo inacabado, né? Os jogadores em campo ali, sem características deles. Tipo, tu domina a bola com qualquer jogador, eles parecem que são tudo iguais. Tá bem complicado mesmo. A jogabilidade tá bem ruim, rapaziada. O gráfico... Tem muita gente que tá falando que vai migrar pro FIFA aí, né? Porque tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu lá no PES 2014, né, rapaziada? No PES 2014 foi um fiasco total também. Foi ali que deu aquela mudança grande no mercado mesmo. Porque, na minha opinião, o Ming Levin e PES, ele tinha números muito mais expressivos, uma comunidade muito maior, até o PES 2013. E aí, lançou o PES 2014, um fracasso total. E lançou o FIFA 14, que, na minha opinião, foi o melhor FIFA que já lançou. Eu mesmo migrei também, né? Porque eu não tinha canal. Era somente player. Sempre joguei futebol digital, né? E eu migrei pro FIFA no FIFA 14, né? E tá parecendo que vai acontecer a mesma coisa. O que tem de gente comentando aqui no canal que vai parar de jogar o PES, que vai parar de jogar o EFútbol, que vai dar uma chance pro FIFA aí. Inclusive, rapaziada, devido a todos esses acontecimentos que eu já tô acompanhando... Mano, cês tão ligado? Quem tá acompanhando o canal, desde o início eu tô malhando o jogo, falando mal, porque aquela beta veio horrível. E aí, eu já tô criticando desde o início. Porque, assim, cara... É... Não tem como o jogo... É o que eu falei. Os caras ficaram 2, 3 anos desenvolvendo o game pra lançar aquela beta. Cês acham que em 3 meses, em 4 meses, os caras iam ter uma versão oculta, muito diferente daquilo? Não, nem ferrando, cara. Por isso que desde o início eu tô criticando. E aí, tem muita gente achando que... Não, tá criticando pra ganhar cliques. Não, cara. Tô criticando porque eu tenho um canal de PES com mais de 121 mil inscritos, né? Que pra mim, cara... Pra mim, uma... Pô, é uma realização gigante, cara. Quando eu consegui os meus primeiros mil inscritos, eu já fiquei muito feliz. Imagina, 121 mil inscritos. Pra mim é muita coisa. Então, eu fico muito feliz, né? E aí, tipo assim, eu sei que ia ser muito difícil de criar conteúdo pro jogo. Porque ia ter muita gente demandando do jogo. Por causa disso, cara. Porque o jogo tava ruim. É... E realmente, a gente tá vendo agora. Só sai trailer, sai outra versão demo, sai não sei o quê. E tá apresentando sempre a mesma coisa. Produto ruim, inacabado. E muito longe. Muito longe de ser terminado, tá? E aí, com isso, cara, o que eu fiz? Pô, eu criei um canal secundário de FIFA. Porque eu acho que dessa vez vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no PS 2014. Que vai ter uma demandada aí do game. A Konami acabou focando muito nessa parte de consoles, né? E muito na parte de consoles, não. Na parte mobile. Deu uma esquecida nos consoles. O que é de se entender, porque os números no mobile são muito melhores, né? Quer dizer, é de se entender entre aspas, né? Porque daí a galera dos consoles, assim como eu, fica com um produto desses, né? Ruim, né, galera? E aí, eu acabei criando um canal de FIFA também. Então, assim, galera que tá migrando pro FIFA, caras, e quiserem continuar me acompanhando, eu vou deixar o link do meu canal de FIFA aí que eu tive que criar. Que eu tive que criar devido ao eFootball. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Eu joguei o FIFA lá, curti, mas aqui nesse canal o foco vai continuar sendo eFootball. Fiquem tranquilos. Quem vai jogar FIFA, acompanha o meu canal secundário de FIFA. Quem vai jogar eFootball? Esse canal, Rodrigão FC, ele, mesmo com o jogo no limbo aí, muito... Mano, só tem crítica sobre o jogo. Eu vou continuar alimentando o canal de FIFA e... Desculpa, FIFA não. De eFootball, de PES. Porque foi a galera que ergueu o meu canal, é a comunidade que me fez aí chegar a mais de 100 mil inscritos no YouTube, que foi um sonho, né? Então, eu vou continuar alimentando esse canal com o conteúdo de eFootball. Criticando o jogo, tentando... Mano, mostrar a realidade do jogo aí pra galera, porque acho que só assim a economia pode modificar alguma coisa, né? Então, eu vou continuar criando conteúdo do jogo aqui e no canal secundário, conteúdo de FIFA. Pra quem tá migrando, poder continuar me acompanhando, beleza, galera? Tá tendo bastante conteúdo lá, então vou deixar o link na descrição. Bom, falando sobre eFootball, que é o foco desse vídeo, né? É, cara, eu joguei o jogo em live por uma hora e meia e eu joguei duas partidas e eu já não queria jogar mais o jogo. Eu continuei em live pela resenha com a galera, trocando uma ideia, porque, como eu falei, os jogadores... O jogo parece inacabado, os jogadores não têm a player ID em campo ali, parece que é tudo o mesmo jogador. A jogabilidade tá bem ruim, desde o início eu falei que a marcação, pra mim, não tem problema mudar o sistema de marcação, desde que ele funcione. Hoje a marcação não funciona no eFootball, porque os bonecos são todos travados pra marcar duros, cara. Eles não são nada responsivos. Eu tô vindo falando desde o início, né? Achei que poderia mudar com alguma versão um pouco mais adiantada do game, não é? A mesma coisa, os bonecos não são responsivos pra marcar, são todos travados, então acaba que... Não é nada divertido marcar, é chato marcar. Bizarro, mas ele tem toda a segunda etapa pra fazer diferente. É, então isso acaba tirando a diversão do game. Ele viu uma boa opção na frente. Tá tendo vários bugs, mano. Algo que não era característico, não era característico do PES. Tem essas bugadas que tá tendo agora, essas falhas. Mano, é bug atrás de bug, né? Enganou a defesa. Foi valta, nenhuma dúvida. Não era assim, né? Os árbitros continuam ruins, que nem do PES 2021, né? Que era um ponto que a gente queria que mudasse, não melhorou. Eles mudaram coisas que não precisavam, como o corte no quadrado e X. Ok, isso é só reaprender, não tem problema. Isso é o menor dos problemas, mas é só um exemplo, hein? Que assim, eles focaram em mudar em coisas que não precisavam pra mudar coisas que... É, eles mudaram coisas que não precisavam e o que precisava eles não mudaram. basicamente é isso, né? Então, assim, cara, o marketing do jogo é um fiosca. E por quê? Porque eles só não esconderam o produto, talvez. Não sei exatamente porquê, cara. Os dribbers que eles falaram que iam melhorar... Não, os dribbers não tão melhores. O que eles fizeram foi dificultar o sistema de marcação. Fez tudo certinho. Só faltou dor. Que inteligência pra abrir espaços. Esse é o jogador que eu quero no meu time. Mas, assim, não é tão efetivo aí, não tá tão funcional. A fluidez do jogo não tá legal. Cara, se eu tivesse que listar um ponto positivo desse futebol, foram as finalizações comparado àquela beta. Porque agora elas estão melhores, né? Mas comparado ao PES 2021, tá igual. Pra mim, aconteceu um grande retrocesso aí. Se a gente for comparar com o PES 2021. Esse tipo de vídeo é um vídeo chato de gravar, galera. Eu queria gravar um vídeo aqui e no meu cronograma o vídeo tava assim, ó. É, pra hoje, hoje dia 30, seria aqui, ó. Jogabilidade e futebol que eu estou em formação. Mudou muito? Era esse o meu primeiro vídeo, né? Mas, assim, cara, devido à repercussão negativa de todo mundo, cara. Todo mundo. A galera já viu o jogo, entendeu? Então, sabe o que tá vindo, né? E aí eu vou fazer um vídeo de explícito e, mano, não dá, né? Aí eu pensei, o meu vídeo de opinião seria no dia 1 e seria amanhã, né? Mas, cara, Bruno Fernandes. Eu não posso fazer um vídeo pra vocês aí não sendo sincero, né? Que nem eu, pô, eu falei que eu vou criar um canal secundário de FIFA. Eu já criei um canal secundário de FIFA. Vou alimentar. Essa temporada eu vou jogar dois jogos do FIFA e do FIFA. Eu vou entrar nessa defesa. Eu não sei como vai ser, né? Sei que muita gente vai desistir e inscrever por causa disso, né? E eu lamento bastante, né, cara? Sei que vai ter comentário de gente que nem escreveu até o fim do FIFA. Não sei se fosse uma ofensa, né? E eu falei, eu vou criar conteúdo dos dois jogos esse ano, né? Eu não vou, eu não vou, eu não vou lá, eu vou ficar no canal pra galera que não tem que ver isso, né? Quem tem interesse, eu acompanho o canal e aí eu vou pegar esse vídeo dos dois jogos, né? É, e é isso, cara. Não tenho muito fome nesse vídeo aqui mais, né? Um jogo tão decepcionante, vocês sabem. E... Cara, eu vou tentar, assim, tipo, ser o mais sincero nessas minhas opiniões sobre o jogo, né? Pra ver se a gente consegue fazer com que a Konami entenda o descontentamento da comunidade, né? O grande problema é que, assim, o jogo foi projetado pra mobile, né? E pra mobile o jogo vai ter um avanço muito provavelmente. E aí, o mobile vai continuar fazendo sucesso e a galera dos consoles acabou que, tipo, ficou em segundo plano pra Konami, né? Infelizmente, é mais ou menos essa sensação que a gente tem aí sobre o game, né? Mas é isso, galera. Comentem aí, né? Eu vou ter mais calma pra poder ver o que gravar de conteúdo sobre o jogo, né? Para de tutoriais, ensinando a galera. Eu não tô com muita vontade de jogar o game, confesso pra vocês, mas eu também represento o Inter aí, né? Representei o Inter no PES 2021, no futebol também, né? Provavelmente vou continuar representando porque eu ainda tô na equipe do Inter, então eu preciso aprender a jogar o jogo, né? Eu preciso fazer isso por mais que eu não esteja com vontade, né? Então, basicamente, é isso, galera. Vamos ver se eu aprendendo a jogar o jogo melhor, eu consigo passar uma outra perspectiva do jogo pra vocês, né? Através de uma boa gameplay, enfim. Só que o jogo não tá ajudando em nada, né? Nessas questões todas que eu falei aí graficamente não tem a menor necessidade de ter um Playstation 5. Os caras, esse gráfico que eles trouxeram pro eFootball tranquilamente rodava no PS4, na boa, porque o PES 2021 pra mim tem gráficos muito superiores ao eFootball, né? E o jogo todo em si, o PES 2021 hoje comparado com o eFootball é uma maravilha, ok, galera? Bom, basicamente isso aí é minha opinião, né? Acho que nem teve tanta opinião, teve mais lamentações, né? Sobre o que foi apresentado pra nós aí, tá? É um videozinho chato, mas é isso, deixei a opinião de vocês aí sobre o jogo que é bem importante e eu vou trazendo conteúdo pro canal aqui diariamente, então fiquem ligados. Fechou, rapaziada? Tamo junto, então. Muito obrigado a todos que assistiram esse meu vídeo aí de lamentações e com um pouco da minha opinião sobre o eFootball depois que eu joguei algumas horas do game. Fechou, rapaziada? Tamo junto, então. Até o próximo vídeo e valeu! Tchau! Tchau!